Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Durante essa caminhada de quatro encontros, nós já aprendemos que quando falamos Pai nosso, estamos declarando que não somente temos um Pai no céu, mas que somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que se comportam como filhos de Deus. E quando nós declaramos seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos reconhecendo profundamente que a vontade de Deus, quando é estabelecida no céu, é estabelecida na terra. Mas que as nossas escolhas também criam ligações eternas, seja no céu ou seja no inferno. Independente das escolhas que nós fazemos, essas escolhas ecoam na eternidade. Independente dos passos que nós tomamos, esses passos têm uma certa ligação com algo que nós não entendemos. Quando nós falamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, nós estamos afirmando que nós estamos com o coração aberto. E por estar com o coração aberto, Deus pode olhar para nós e nos perdoar, porque nós não carregamos mágoas, porque nós não iramos, nós não olhamos para as pessoas e desprezamos, nós não alimentamos traumas sofridos, mas nós confiamos em Deus. E sabemos que o seu perdão, o seu amor nos alcançou de forma completa. E aí aquela dor profunda, que nos leva às vezes para cantos escuros da vida, deixa de existir, porque a luz do Senhor começa a brilhar no nosso entendimento. E as coisas começam a tomar um rumo. E nós conseguimos entender de verdade a vontade de Deus. Mas hoje nós vamos para o último versículo, que diz assim, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós olhamos para esse versículo, parece que é um último pedido, uma apelação, uma forma, não dá para entender muito bem o porquê Jesus fala isso. Porque Jesus é Deus. Que tipo de tentação? Como assim? Ele estava sujeito às mesmas tentações que nós? É isso? Exatamente. Porque a Bíblia faz esse tipo de afirmação, que ele, sendo homem, estava sujeito às mesmas tentações que nós. Então, o que é isso? Tentação. A tentação é algo que vem de uma forma muito eficaz, às vezes, do nosso próprio coração, da nossa mente. Tiago diz assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender uma verdade. Quando nós afirmamos, não nos deixe cair em tentação, nós estamos afirmando, não nos deixe fazer a nossa própria vontade. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós somos corrompidos por ela. Porque a vontade do homem que tem posses, é ter mais posses. A vontade do homem que tem poder, é ter mais poder. A vontade do homem que tem afetividade, é ter mais afetividade. Nós não nos contentamos com o que Deus nos dá. Nós queremos sempre mais. E, às vezes, a nossa vontade corrompe a vida de outras pessoas. Os nossos prazeres destroem a vida de outras pessoas. Os nossos desejos se tornam tão intensos, tão grandes, que nós não estamos nem aí. Se nós estamos machucando alguém com o que falamos, se nós estamos ofendendo alguém com o nosso comportamento, se nós estamos machucando, traumatizando alguém com a nossa postura. Então, quando nós falamos, não nos deixe cair em tentação, pai. Na realidade, nós estamos afirmando, Deus, me dá forças para resistir a mim mesmo. Me dá forças para resistir a mim mesmo. Naquele momento de dor, quando eu começo a reclamar, naquele momento de angústia, quando eu olho para tudo e para todos e acredito ou coloco isso como uma regra de fé, que ninguém se importa comigo, que ninguém me ama. quando no céu, nos altos céus, ou às vezes do teu lado, através de uma brisa tranquila e serena, Deus afirma e reafirma, eu amo você. Deus livra-me de mim mesmo, da minha própria vontade, porque por vezes ela tem me destruído, e eu tenho entendido claramente que o realizar da minha vontade tem destruído as pessoas que estão ao meu redor. Quantas famílias são destruídas pelo adultério? Quantas famílias são destruídas porque as pessoas não medem as consequências dos seus atos, das suas palavras, dos seus olhares, da sua condenação? Então, quando nós afirmamos nessa oração, não nos deixe cair em tentação, nós estamos suplicando ao Senhor, Deus, me dá forças para eu vencer essa batalha contra a minha própria vontade. Na batalha contra você mesmo, quem tem vencido? Sua mente está cheia de quê, por exemplo? o seu coração acelera quando você ouve o quê? Os seus impulsos te levam para que direção? Os seus desejos te lançam em cima de quê? E onde? O seu tempo, você investe em quê? quantas vezes você já tem investido o seu tempo as coisas que você é, as coisas que você tem, coisas que de verdade não têm feito você feliz? muito pelo contrário. Você olha ao redor, parece que todo mundo está super bem. Você vê as famílias felizes, você vê as pessoas sorrindo, você vê as pessoas se realizando, conquistando, mas quando você olha ao redor, parece que você faz um comparativo, as suas estão em ruínas. Em ruínas. De acordo com Tiago, isso tudo começa em nós. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não tem como fugir das consequências do mal que nós mesmos construímos. Mas hoje, você pode dar um passo diferente na direção de Deus. Reconhecendo que talvez a tua vontade durante toda a tua história só tem feito mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Reconhecendo que talvez os teus impulsos, as tuas decisões, as tuas escolhas, as coisas que você tem feito, as coisas que você tem deixado de fazer, tem te arrastado para uma situação de conflito, mas também de destruição. Porque quando você olha ao redor, você ainda carrega isso. Hoje, Deus te oferece algo novo. Então, faça essa oração entendendo a profundidade dela. Não me deixe cair em tentação. Me fortalece, porque eu mesmo não tenho forças. Não tenho forças para situações que estão acontecendo e, à medida que elas vão se acumulando, parece que a força vai se esvaindo, vai desaparecendo, vai sumindo. não tenho forças contra as minhas próprias vontades, os meus desejos, porque eles surgem como gigantes que me jogam ao chão e roubam o meu prazer, a minha alegria. Então, quando você fizer a sua oração, lembre que você está fazendo uma oração contra você. segunda coisa que nós podemos aprender a olhar para esse versículo é que a sua oração deveria ter esse significado, talvez. Ou, para entendermos mais claro, deveria ser feita assim. Ajuda-nos a não cair. Ajuda-nos a não cair. Ajuda-nos a não tropeçar. Ajuda-nos a não decidir por aquilo que te desagrada. mas se por acaso, acidentalmente, eu fizer alguma coisa assim, que o Senhor me ajude a levantar. Ele está pronto a ajudar cada um de nós a erguer o nosso rosto, a ver a sua glória, a ver o seu milagre, a ver as suas ações. Ele está de braços abertos interessados em mim e em você. Então, não deixe que a queda se torne uma rotina e não deixe que a queda signifique derrota. Mas, se por acaso, acidentalmente, aconteceu na sua história, na sua vida, um fato que te levou ao chão, Ele quer te levantar. Ele quer te conduzir. Ele quer te tomar no colo e te conduzir como um pai que conduz o seu filho quando ele se cai, quando ele se machuca. porque você é filho de Deus. Por isso, você ora assim, Pai Nosso, meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a minha vida como o teu reino. faz do meu coração o teu império e que a minha vida seja a tua morada. Por isso, você ora sim. Seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso, você ora sim. Supre as minhas necessidades de hoje. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas eu sei que quando eu caminho contigo, acontecerá o melhor. acontecerá o melhor. A minha mãe, antes de vir para cá, teve um problema com meu pai, um negócio difícil, difícil de viver, uma experiência muito ruim de se viver como família. Se separaram e a gente ficou com um sentimento de tristeza, de angústia muito pesado. alguns meses depois, eu vim para cá e para eu vir para cá e deixar a minha mãe lá foi um peso, uma dor sem igual. Não consigo explicar para vocês. Minha mãe ficou sozinha com a minha irmã, que tinha, na época, 12, 13 anos, ajudando a minha mãe. e eu vivia orando e pedindo Deus, ajuda a minha mãe, eu não sei, os meus braços não conseguem socorrê-la, ela está tão longe, os meus braços não conseguem alcançá-la, os meus braços não podem abraçá-la. as minhas palavras talvez podem chegar até ela, mas eu não sei que efeito isso vai ter. De repente, aquilo que para mim parecia uma coisa tão ruim, tão triste, tão pesado, se transformou em algo tão abençoado, abençoador também. Minha mãe nunca tinha feito uma faculdade. depois que ela ficou sozinha, fez duas faculdades. Com 55 anos, ela começou a fazer pós-graduação, já está na segunda. Tem um emprego que é o sonho de toda pessoa da área dela. E eu fico olhando, assim, eu dou uns passos para trás para olhar esse cenário, essa história. E eu peço perdão para Deus. Porque, talvez, na minha visão pequena de ser humano, eu fui egoísta. Não é? Não é assim, às vezes. Mas como foi bom para ela, como foi encorajador para ela. como ela aprendeu de Deus e a depender de Deus. E como hoje ela tem sido uma bênção para a vida de outras pessoas. Incrível. Mas, no primeiro momento, apareceu uma tragédia. Causou dor, sofrimento. Foi pesado. Eu chorava quase todo dia. Todo dia, eu chorava. E orava pela minha mãe. mas sabe de uma coisa que a gente fala sempre aqui, eu não sei se você já entendeu isso. Deus está atento às nossas orações. E qualquer resposta pode parecer a mais dura para nós, é o melhor de Deus para a nossa vida. então, quando você orar, Deus, me dá forças para não cair, mas se eu cair, esteja próximo para me levantar, saiba que Ele não se afastou nenhum momento de você. porque essa é uma promessa de Deus. Vocês nunca estarão sozinhos. Eis que estou convosco até o final dos tempos. Mesmo quando você acha que você foi abandonado, que você foi esquecido, que você está sozinho, você não está. Ele está lá para te levantar. Ele está lá para plantar esperança no teu coração. Ele está lá para te fazer lembrar quem você é para Ele. Quem você é para Ele. Ele morreu no seu lugar para que você tivesse o privilégio de servir, de adorá-lo, de conhecê-lo de verdade, de viver para a glória do seu nome. E por último, quando nós oramos livra-nos do mal, nós estamos dizendo, Deus, não me deixa corromper. Romanos 12, 1 e 2, vai dizer que nós não podemos nos corromper, assimilar o sistema de maldade desse mundo. Ou, só eu que consigo ver, quando nós levantamos os olhos, nós percebemos tanta coisa ruim acontecendo, tantos valores se quebrando, tanta coisa horrível acontecendo com as famílias, com as pessoas, com as crianças. Tudo isso é maldade. E quando isso passa a se tornar natural, você vai passar por alguém na rua que está sofrendo e isso não vai fazer diferença para você. você vai ver alguma coisa trágica, terrível acontecendo na TV, você não vai parar e orar por aquela família, por aquelas pessoas, porque aquilo é normal, mas não deve ser normal. Quando você ora, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, você está dizendo, Deus, eu não quero que isso seja normal para mim. Não pode ser normal uma pessoa sofrendo, famílias se quebrando, se arrebentando, casais se quebrando, se arrebentando, se destruindo, se maltratando. Não é normal crianças se envolvendo com drogas. Não é normal. Não é normal pessoas morarem na rua. Isso não é normal. Não é normal as pessoas roubarem umas das outras. Não é normal. não é normal as pessoas olharem umas para as outras com indiferença. Isso não deve ser normal. As pessoas não se preocuparem umas com as outras. Fazerem uma pergunta, talvez, mas sem interesse algum de ouvir a resposta. Isso não é normal. Então, quando você orar essa oração, saiba que você está pedindo para Deus abrir os seus olhos. quando você orar assim, Deus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Você está dizendo, pai, abre os meus olhos que eu não quero aceitar o mal desse mundo, a corrupção desse mundo. Eu não quero ver as pessoas sofrendo e continuar do mesmo jeito. Porque eu sei que o mundo é mal, mas quem pode fazer a diferença sou eu. Eu e você podemos fazer a diferença. Eu e você podemos fazer a diferença. Em 79, 1979, nós não tínhamos trabalhos com surdos nas igrejas brasileiras. Não tinha trabalho nenhum. de repente alguém veio dos Estados Unidos, uma menina que foi fazer um curso lá de alguns anos, ficou lá e aprendeu língua de sinais, voltou para cá e onde ela passava ela via surdo, só que ela não voltou com o interesse de ajudar surdos. Ela aprendeu língua de sinais lá, mas só por aprender. E onde ela passava ela via surdos. E um dia ela chegou na igreja e Deus falou para ela, os meus braços são os teus braços. As minhas mãos são as tuas mãos. Eu quero usar os teus talentos, eu quero usar os teus dons, eu quero usar a sua vida para a glória do meu nome. E ela ficou incomodada com aquilo, ela não sabia como responder a Deus. Ela não sabia o que fazer. Ela foi para casa e ela foi pesquisar e encontrou 100 endereços de igrejas que trabalhavam com surdos nos Estados Unidos. Ela escreveu uma carta para cada igreja dessa pedindo socorro, porque ela não sabia nem como começar, não tinha nenhuma referência aqui. Sabe quantas pessoas responderam? Uma. Um único pastor respondeu se dispondo a vir para o Brasil passar um mês aqui. Esse um mês foi suficiente para reunir, fazer um retiro de 100 surdos durante uma semana e durante essa semana os 100 surdos passaram a caminhar com Jesus, entregaram suas vidas ao Senhor, entenderam que Deus amava os surdos. até então eles não podiam porque ninguém fazia língua de sinais em igreja alguma. Através desse trabalho de surdos em 79 surgiram outros trabalhos em outros locais inclusive aqui. Inclusive aqui. E hoje nós temos mais de 27 pastores surdos no Brasil, diversos seminaristas surdos, mas sabia que ninguém nunca tinha parado para olhar surdo. E eles estavam aí. Se Deus colocou no teu coração alguém, um grupo, uma pessoa, sei lá o que Deus colocou no seu coração, é porque de verdade as mãos do Senhor são as suas mãos. É você que pode conduzir essas pessoas até um conhecimento da verdade. Quem são as pessoas? Eu estava pensando nisso outro dia, e eu fiquei pensando no que eu faço aqui nessa igreja. Uma coisa meio maluca. E daí eu procuro referência em tudo quanto é lugar, não tem referência. E daí eu tenho que começar a inventar coisa, a criar coisa, para ajudar pessoas com deficiência visual, para ajudar cadeirantes, para ajudar surdos, para ajudar pessoas com deficiência intelectual. Mas será que ninguém nunca viu? Eu fico me perguntando, viu, mas talvez não entendeu essa oração. Livra-me do mal. Vou dizer, Deus, não me deixa me contaminar com sentimento de maldade, que ignora as pessoas, que não valoriza o ser humano, que não olha para o outro com amor. Nós vamos orar agora. E a nossa oração vai ser essa. Deus, que eu faça essa oração de coração, que não seja apenas um discurso para a minha vida. E quando você orar, então, você vai dizer, não me deixe fazer a minha própria vontade, Senhor. Se por acaso eu cair, esteja sempre ao meu lado para me ajudar a levantar. Livra-me do mal, ao ponto de deixar que a minha vista, que os meus olhos comecem a ver de verdade que as pessoas que estão ao meu redor precisam de mim. As pessoas que estão ao meu redor precisam de mim. Os meus filhos precisam de mim. Minha esposa precisa de mim. Meu marido precisa de mim. Meus pais precisam de mim. Meus primos precisam de mim. Porque você é a mão de Deus aqui na terra. Você tem os olhos de Jesus aqui na terra. Você tem os lábios que falam palavras de vida. E essas palavras de vida precisam produzir vida nas pessoas. Então vamos orar. Se você deseja viver essas verdades do Pai Nosso, você vai se colocar de pé e vai dizer assim, Deus, me ajuda, me ajuda, Senhor, me dá forças, porque as experiências que eu tenho tido, fazendo a minha vontade, tomando as minhas decisões, têm arrasado com a minha história, mas eu quero forças para fazer a Tua vontade, eu quero forças para que a contaminação desse mundo, o mal, não se infiltre no meu coração, e os meus olhos sejam abertos para ver o sofrimento das outras pessoas. Vamos orar assim, então, pedindo para que Deus nos ajude. Nós vamos orar também pelo Narciso, que até falei com ele ainda há pouco, vai fazer, já fez um procedimento no coração, mas vai precisar fazer mais alguma coisa no coração, pedir para que Deus esteja à frente fazendo esse trabalho de milagres. Depois eu quero o Narciso aqui dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Senhor Jesus, nós estamos de pé aqui, Deus, na tua presença, reconhecendo que por vezes nós temos feito escolhas que têm destruído a nossa vida. E não é só a nós, as pessoas que estão ao nosso redor, pai, nós somos tão egoístas, mas Deus nos ajuda, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, quando ela mesmo surgir no nosso coração de uma forma tão avassaladora, parece que não tem saída, não dá para correr nem para um lado nem para o outro, mas que o Senhor mesmo venha e fale a nossa mente, filho, eu estou contigo, filho, você é amado meu, filho, eu quero caminhar com o Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá força, nos fortalece, pai, para que assim como o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Gálatas, não mais eu, mas Cristo vive em mim, que esse seja o nosso intento de coração, de mente e de vida, não mais eu, mas Cristo vive em mim, não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor, realiza isso, pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos que impedem, impedem-nos de ver o sofrimento alheio, tira-nos as escamas dos nossos olhos que impedem-nos de ver que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, Deus, em nome de Jesus, dá-nos olhos espirituais, para termos também um coração espiritual grato ao Senhor, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém e amém.